Eu sei que 2021 já acabou, né? E o que interessa é o ano que vem, afinal 2022, a franquia Mortal Kombat faz 30 anos de história. Eu sei que você deve estar com ansiedade a mais de 8 mil aí, né? Qual será o novo jogo, os remakes que eles vão trazer, alguma coisa de comemoração aí que a Netherrealm está planejando? Então nesse vídeo vamos conferir aí o que a Netherrealm vai preparar para 2022 para Mortal Kombat. Bora lá! A primeira coisa que todo mundo, todo fã de Mortal Kombat vem à cabeça são os remakes, né? Muito citados aí nos noticiários que várias empresas aí estão já entrando em contato com a Warner Bros. e a Netherrealm para liberarem o remake dos arcades, né? Isso entraria Mortal Kombat 1 e com certeza estaríamos falando também de Mortal Kombat 2, que marcou gerações inteiras aí. É um dos jogos aí mais favoritos da galera, dos fãs, né? Mortal Kombat 2 fez história de todo mundo. A questão do Mortal Kombat mais lembrado de todos, né? O Ultimate Mortal Kombat 3 ou Mortal Kombat 3 ou Mortal Kombat Trilogy, né? Que foi um dos maiores sucessos aí da Midway. Então a galera espera muito esses remakes e tem mais um remake aí também. Seria também o Mortal Kombat 4, né? Que marcou muito ali, foi no começo da época 3D. Não tem muitos fãs assim, né? Porque foi muito criticado na época. Mas sim, tem um lugarzinho ali, alguns eu mesmo gosto muito do Mortal Kombat 4, Mortal Kombat Gold. Ele entraria aí no hall dos remakes. Qual desses quatro vocês acham que podem vir aí para comemorar o aniversário de Mortal Kombat? Agora vamos passar para outra coisa que a Netherrealm pode trazer aí para o aniversário de 30 anos de Mortal Kombat. Com certeza estamos falando dele, o modo aventura mais aclamado da época 3D, né? O Mortal Kombat Shaolin Monks, né? Lançado aí em 2005 entre o Mortal Kombat Deception e o Armageddon, né? Ele teve muito, muita recepção boa dos fãs e da crítica. Então Mortal Kombat Shaolin Monks, até Mortal Kombat Shaolin Monks 2 é muito cogitado para aparecer aí para os 30 anos de Mortal Kombat, né? Além disso, temos várias empresas aí interessadas, né? Em trazer o motor gráfico bom para o Shaolin Monks, bom também para a atual e futura geração. Vão comentando aí o que vocês estão achando do melhor remake que pode aparecer nos 30 anos. Vamos para o próximo. Ah, esse aqui tem um carinho dos fãs incrível, né? Mortal Kombat Mythologies foi o primeiro jogo aí do modo aventura em 2D, né? A gente acompanhou ali a história do Mythologies que acontece antes de Mortal Kombat 1, né? Você vê aí gráficos aí de fãs feitos e masterizados, né? Lógico que você vê isso aí e tá um meme, né? Mas lógico que a Netherrealm poderia trazer um Mythologies aí ou um Mythologies 2, uma continuação, né? Com outro personagem, até mesmo já foi cogitado uma história canônica do próprio Scorpion no lugar do Sub-Zero, né? Então o Mythologies fica aí também como um possível remake para vir nos 30 anos de Mortal Kombat. Vamos para os próximos conteúdos. O mais importante agora. Como não tivemos nada no The Game Awards, né? O Ed Boon recentemente respondeu aos fãs falando que ele não mostrou Mortal Kombat, o novo projeto, porque ainda não estava pronto para ser apresentado. Muita gente já sabe aí que Mortal Kombat 12 ou o próximo Mortal Kombat, o próximo título, será baseado no motor gráfico Unreal Engine 4. E deu para perceber, né, em Mortal Kombat 11, a qualidade do Unreal Engine. Imagine Unreal Engine 4. Imagine os personagens e o lore e qual será o destino da história de Mortal Kombat 12, né? Será que ele vai seguir ali o final do Mortal Kombat 11, ali o final do Liu Kang, do Shang Tsung? Será que teremos a crônica de novo? É isso aí que é o mais questionável, o que dá mais dúvida aos fãs de Mortal Kombat. Sem contar também nos cinemas, né? Mortal Kombat que fez filmes aí, lançou o último filme em 2021. Então, Mortal Kombat tem muita história aí para se comemorar, com certeza, nos 30 anos. A gente vê aí alguns trailers de quando eles fizeram ali um especial de 25 anos de Mortal Kombat, né? Quando lançou o Mortal Kombat X, foi bem ali no comecinho dos 25 anos. Então, é de praxe que esperamos Mortal Kombat 12 em 2022, como 30 anos de história, 30 anos de franquia, de fatalities, de brutalities, de babalities, animalities e muita diversão. Eu quero que vocês comentem aí embaixo. E agora, a minha opinião, o que será que vai vir aí em Mortal Kombat em 2022? Galera, na parte de remake, né? Nós já sabemos que temos empresas aí próprias fora da Netherrealm, que estão com o projeto na mão já, já mostraram para a Warner. E é uma questão de a Warner só bater o martelo ali e autorizar a produção, porque eles têm que usar os direitos autorais ali da Warner Bros. e da Netherrealm para fazer esse remake dos arcades que todo mundo espera aí, com um bom online, um netcode ali. Gráficos em 4K, né? Unreal em Guinie 4 ali, nessa situação. Ah, eu acho que um remake será muito bem-vindo, principalmente eu aí. Nossa, o Mortal Kombat 1 até o 4 tá nos corações de qualquer fã, né? Da franquia. Agora, o remake de Shaolin Monks ou Mythologies, né? Eu acho bem provável sair, porque o Mythologies, ele não vendeu muito, não agradou tantos fãs ali, é mais o fã raiz que gosta mesmo do jogo, né? Agora, o Shaolin Monks, ele bateu recordes de vendas na época. Até hoje, o próprio Red Boom fez uma pesquisa, né? Dos jogos que poderiam ser lançados em remakes. O Shaolin Monks ali ganhou perto com o Mortal Kombat 9. Eu acho que o Mortal Kombat 9 tá muito cedo ainda pro remake. Ainda que ele apareceu na retrocompatibilidade aí de vários consoles, ali no PC também pra você jogar. Então, eu acho difícil o Mortal Kombat 9 vir como remake. Agora, o Shaolin Monks, eu acho o mais provável, se vier um modo história aí, só um Adventure ou um RPG, né? Como o próprio Red Boom diz, eles estão em uma nova IP, estão no Total Descubra, então pode vir qualquer jogo aí. O Shaolin Monks 2, um Ice Empire, que já foi até cogitado por rumores, pode aparecer. Agora, o mais interessante seria o Mortal Kombat 12. Como o próprio Red Boom, no último questionamento de um fã, o Red Boom respondeu com as palavras dele, que ele queria muito apresentar o novo projeto que já está rolando desde o comecinho desse ano, desde, acho que até antes ali, quando eles encerraram o suporte do MK11, né? O PlayStation 5 e o Xbox Series, será que vai ser mesmo o novo Mortal Kombat a porta de entrada para a nova geração? O MK11 já tem no Play 5 e no Xbox Series, né? Mas, talvez aí, Mortal Kombat 12 seja exclusivo para as novas plataformas, segundo ali, as pesquisas de emprego da Netherrealm, que eles estão procurando funcionários para trabalhar na nova geração e no novo projeto, que pode ser aí o Mortal Kombat 12, seguindo ali os 25 anos. Quando o Mortal Kombat X foi anunciado nos 25 anos, podemos ter aí o Mortal Kombat 12, com certeza, em 2022. Muita gente fala que a Netherrealm, ali, pelo tempo dela, porque ela falhou em Just, não ser lançado, lógico, quebrou-se o ciclo aí dos jogos da Netherrealm. E eu acho que eles, será impossível, impossível, marca o que vocês estão falando, será impossível passar 2022 sem um grande Mortal Kombat. Eu acho que isso não vai vir só um remakezinho, ou um remaster, nada disso aí. Vai vir sim, um novo jogo completo, podemos esperar conteúdos inéditos que não apareceram ainda na franquia de Mortal Kombat. Então, isso aí é minha opinião, somente minha opinião, um mero fã aí, criador de conteúdo aí do YouTube. E eu quero saber de vocês agora, qual será o destino de Mortal Kombat em 2022, os 30 anos que a gente já está vivendo, né? Será que não vai vir nada? Meu Deus, não comentem isso, hein? Não comentem isso, pelo amor de Deus. Vamos ficando por aqui e fui!